quem não tem um óculos especial se o marquinhos tivesse vindo comigo que é uma treinadora pegar os caras lá embaixo que a gente joga de cima não dá se eu tivesse bem de chegar eu ia fazer demora tanto para entrar lá dentro eu derrubei o escudinho eu sei que vocês vão pipocar vocês vão para garagem eu sei que eu vou pegar eu vou pegar a ribana aí é a cara mesmo o fato o fato já conhece o fado a personalidade do cara ele vai para garagem agora não tem medo de vender lá não falei e aí ó ó o drone de choque vindo aqui em cima já levou um não é mas não levou não tá no quarto velho da garagem não falando para vocês o avião cheio ali prepara ó o fado tá naquela janela maior em cima da garagem beleza o que tem ali queda não atira no banheiro ela não abre não você tem que ir lá e a do que é só tem que ser na bomba velho ó temos uma valquíria agora no outro time no time dos cavalos vai câmera usar meu truque contra eu aí você tá brincadeira o que eu tô olhando aqui ó o marcos abre aqui ó e eu falei nesse drone qualquer não é como eu faço para olhar meu drone tá lá dentro não moleque a janela tá fechada né para baixo você jogou um drone novo você perde o que você tinha e aí vai brinca com a granada ele morreu nao você levou um tiro né no meio dos peitos ó o fogo Matheus ó o fogo o meio de fogo mal velho só para de riser ó só para de riser ó tem choque o 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